Olá pessoal, bem-vindo ao canal Supercrédito, seu canal informativo. Quem nos fala é Ângelo Silva e hoje pessoal é um vídeo bem especial sobre a Porto Seguro Bank que está lançando seus novos cartões de metal. Vou trazer informações sobre isso, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você solicitar. Ah, o mais importante, está aprovando em massa muita gente. E você que é cliente da Porto Seguro, você que já possui o cartão de crédito da Porto Seguro, na bandeira Visa ou Mastercard, pode solicitar a segunda bandeira nesse link, nesse novo cartão. No meu caso, eu tenho o cartão Visa Pratino da Porto Seguro e solicitei e fui aprovado também no Mastercard Pratino da Porto Seguro, esse novo cartão que ela está lançando de metal. Então, vamos parar de mimimi, de bra-bra-bra e informam o que interessa aqui no nosso vídeo. Então, pessoal, estamos aqui no site da Porto Seguro Bank e esses cartões são muito lindos, estão muito bem feitos, eu achei incrível essa iniciativa da Porto Seguro e a Mastercard. Um cartão feito com partes de carro de Fórmula 1. Nova edição ilimitada, cartão Bolso Seguro Bank. A galerina das ultrapassagens fazem parte do seu novo cartão. Os modelos do cartão são esses que você está vendo aí na tela, está passando um por vez, há cores, são muito lindas, são bem assim, um alto relevo, são de metais. E a bandeira que vai vir estampada nesses novos cartões dessa edição ilimitada da Porto Seguro é a Mastercard. E vamos lá pegar mais informações, ingressos exclusivos para o GP 2022. A venda a partir do dia 25 de outubro. Clientes do cartão Porto Seguro Bank terão acesso a ingresso para arquibancada exclusiva para o GP de São Paulo 2022, no dia 25 de outubro, além da pré-venda dos ingressos para o Grande Prêmio 2023 e 2024. Conheça os benefícios do cartão Porto Seguro Bank. Alguns benefícios que o cartão vai trazer para você. Tag Porto Connect Car, desconto da Porto, ingresso antecipado e Shell Box. Aqui é o aplicativo da Porto Seguro, que todo mundo já conhece. Um aplicativo que tem toda a funcionalidade e você tem todo o controle dos seus gastos e todas as funções do seu cartão na palma da sua mão. E esse aqui é o vídeo ilustrativo desse novo cartão, entendeu? Dessa nova triagem ilimitada desse cartão da Porto Seguro Bank. A gente vai ver esse vídeo agora. É muito louco pensar que aqui tem um pedaço de carro de Fórmula 1. Temos uma marca que vai ser patrocinadora do Grande Prêmio da Fórmula 1 e, por outro lado, temos um cartão de crédito. Por que a gente não construiu uma coisa que possa se conectar as duas? Então, no primeiro momento, eu achei que fosse uma maluquice. Como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente começou a traduzir que eram partes do carro, do automobilismo, que nós rasparíamos e tentaríamos traduzir isso para dentro de um car design, cara, eu comecei a falar assim, cara, que negócio de louco, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? A Porto Seguro tem uma história de inovação, né? A gente tem vários cases. E agora, a gente dá mais um passo de inovação, sendo o primeiro cartão a colocar um pedacinho de um carro da Fórmula 1 na mão dos apaixonados pelo esporte. E a ideia vai crescendo conforme as pessoas vão fazendo parte do projeto. Cara, isso é único. Nunca ninguém fez. As grandes ideias são aquelas que são... Quando você vê, fala, putz, isso é impossível de fazer. E quando veio a ideia, a gente tinha uma outra campanha desenhada, falou, para tudo, é isso que a gente vai fazer. Cara, Londres, porque o maior estoque hoje de peças certificadas, autenticadas, que a gente tem certeza absoluta que veio das equipes, estão aqui, né? Estão em Northampton, onde a gente foi lá para buscar. Então, putz, foi importantíssimo ter essa presença, né? Não só para a gente buscar essa primeira leva para o primeiro lote de cartões, mas também entender, né? Quais são as outras possibilidades? Durante o projeto, foi um sucesso. A equipe participando, todo mundo feliz, todo mundo motivado. As pessoas, mas sério, vai ser de uma peça de Fórmula 1? Sim, isso daqui é uma peça de Fórmula 1. E foi uma ideia, né? De a gente pegar toda aquela peça e conseguir transformar em tinta. E a partir dessa tinta, a gente produziu o cartão também. Eu acho que é o projeto mais incrível no mundo de cartões, com apelo à ideia. Eu achei isso fantástico. A Fórmula 1, ela é tão emocionante que me veem lágrimas. Para mim, o que eu estou fazendo, eu estou trazendo, né? Um pouco daquele herói que nós perdemos. A contribuição da Deloitte vai ser muito simples, por um lado, que é de verificar, de fato, a utilização do insumo na totalidade dos cartões de tiragem limitada que a Porto vai lançar. É inédito, é algo inédito, é algo inovador. O cliente poder levar consigo, poder tirar um cartão e conectar a emoção de assistir, de estar presente, acho que faz toda a diferença. A emoção que eu tive quando eu era criança, de ver aquele carro lá, vai ter um pouquinho disso no cartão. Quantas pessoas foram envolvidas para fazer com que hoje tivesse um cartão com partes das peças da Fórmula 1 na mão dos brasileiros? A Porto faz tudo pelos clientes que tem. A gente é muito focado em transformar realidades em momentos fantásticos. Como sempre, pessoal, a Porto Seguro revolucionando o mercado de cartões de crédito brasileiro. E olha, os cartões são lindos demais. Todo mundo conhece a qualidade dos produtos da Porto Seguro. Eu sou um cliente, entendeu? Eu aceito a Porto Seguro, tenho diversos produtos da Porto Seguro. Sou apaixonado por essa marca e para os seus cartões e seus produtos. Tenho dois cartões que eu vou mostrar aqui, entendeu? Para vocês no aplicativo da Porto Seguro, entendeu? Tenho, como eu falei para vocês, o Visa Prática da Porto Seguro que vocês estão vendo aqui na tela. E esse aqui que está bloqueado porque é esse novo cartão de triagem ilimitada, entendeu? Que da Porto Seguro, que também foi aprovado Mastercard Pratino. Vamos ver aqui qual foi o valor do limite que disponibilizaram para mim. Vocês estão vendo aqui, entendeu? O valor do limite aí na tela. 15K. Olha só, cara. 15K, entendeu? Esse cartão que eu tenho aqui. E o que eu já uso, né? Que é o Visa, que eu já tenho bastante tempo. Vou mostrar também para vocês aqui. Está com 30K. 30K. Aí vocês veem na tela, entendeu? Depois de preencher a proposta, aparece essa informação aqui. Seu cartão aprovado. Acesso aplicativo da Porto. E gera o seu cartão virtual para fazer as suas compras agora mesmo. Você receberá o seu cartão em até 7 dias útil no endereço informado. E sua factura via e-mail, tal aí. Como vocês veem a comunicação que o cartão foi aprovado. E já está começando, entendeu? A Porto já está começando a liberar também a sua conta digital, entendeu? Então, você que ainda não atualizou o seu aplicativo da Porto Seguro Bank, você atualiza. E logo aqui na tela vai aparecer os produtos que já estão disponíveis para você. No meu caso, tem o cartão de crédito, o seguro residencial, o seguro de vida, de celular. E ainda não foi disponibilizado ainda, entendeu? A conta digital disponível para mim poder abrir essa conta digital. Mas muita gente, entendeu? Aqui na internet, no canal do YouTube, já estão informando que já estão tendo, entendeu? A aprovação e já estão abrindo a sua conta digital na Porto Seguro. É bom que você crie um relacionamento com a Porto Seguro. Onde você vai fazer o pagamento de suas faturas dos cartões da Porto Seguro através da conta Porto Seguro. Mais uma facilidade para facilitar a sua vida e criar relacionamento dentro da instituição para que você possa, entendeu? Futuramente ter bons produtos e bons limites com a Porto Seguro. A Porto Seguro, ela preza bastante o cliente que tem relacionamento com a instituição. Então, se você quer conseguir um cartão de crédito, você quer ter um bom limite dentro da Porto Seguro, O ideal é você entrar em contato com algum dos corretores da Porto Seguro para poder adquirir, antes do cartão, um produto de seguro, que é o principal produto da marca. Porto Seguro adquire um seguro lá, residencial, seguro de vida, acidentes pessoais, seguro de celulares, entre outros, que são diversas gamas de produtos que a Porto Seguro tem. Crie-se um relacionamento, depois você vai lá com o seu corretor e pede para que ele possa fazer uma proposta de adesão para solicitar o seu cartão de crédito. sendo aprovado, você vai pagando o seu cartão ali pontualmente antes do vencimento no valor total para que você possa ceder, criar um relacionamento e sempre que for ter aquela rodada de limite automático que corre ali entre três e quatro meses, você seja contemplado a sempre ser legível a ter aumento de limite consecutivo dentro da Porto Seguro. E agora, Porto Seguro, está se reformulando toda, está virando Porto Seguro Bank, vai abrangir diversos produtos e serviços que ela está para trazer e renovar todos os seus produtos, como agora esses cartões de triagem ilimitada. Pessoal, vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo para que você possa também solicitar esses novos cartões de triagem ilimitada. Sendo aprovado, você deixa aqui no comentário do nosso vídeo que você foi aprovado. Se também quer o contato do corretor da Porto Seguro, na descrição do nosso vídeo você fala que quer o telefone do corretor para que você possa entender ou conversar com ele, ver a possibilidade de conseguir algum produto financeiro da Porto e até mesmo um seguro para criar um relacionamento e facilitar a aprovação do seu cartão. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Supercrédito, no botãozinho vermelho, ative o sininho para ser notificado nos próximos vídeos, dê seu like, dê seu recadinho aqui na descrição, no comentário do nosso vídeo. Fica com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho